É mais uma! Temos que cantar o hino! Olha malta, nas motas é o hino Moçá, não é? Onde é que estão os meus amigos Moçá? Vamos lá! Olha agora quem é que tem a canaquinha igual a minha? A minha vai pô-la no ar, não é? Exatamente! Vamos ter que encher isso! Vamos! Se o vinho é que ela é gajo, eu fico contente, não é? Com o caixão! Para você, Jorge! Para você, Jorge! Para você, eu não posso deixar! Se o vinho é que ela é gajo, eu fico contente, não é? Com o caixão! Venha lá mais um copinho com a pinga! Não aguento tanto! Ando, me estás bem! Sempre a beber, não nego a dar! Ando para frente e para trás, mas estou contente, sou o duro! Vão vocês comigo! De beber, de beber, de beber, não posso deixar! Se o vinho é que ela é gajo, eu fico contente, não é? Como é que é? De beber, de beber, de beber, não posso deixar! Se o vinho é que ela é gajo, eu fico contente, não é? Não pode deixar! Ora bem, já está toda a gente servida! Já está toda a gente servida para quem é que não, já? Ok, olha mal, agora vamos fazer assim Eu vou aí para a bolsa beira, está bem? E vamos todos fazer um brinde em paz, pode ser? Eu vou para a bolsa beira e toda a gente vai fazer Quem é que não tem? Já tem? Senhor, quero mais um copo Este vinho é pinta a valer Bevo mais um, dois, um Tudo o que vier Não fico a beber E aí vai Sou filho da cepa Viva e criado Nas verdes matas Como é que é? Eu ponho os homens com E as mulheres a amar Vocês comigo, ah! Olha a raca Eu vou para a bolsa beira, vai Eu quero ir para a bolsa beira Eu vou para a bolsa beira Eu fico contente Eu vou para a bolsa beira, vai Olha mal, melhor mais para aqui, vai Toda a gente aqui à minha vez, vai lá Olha mal, vocês cantam comigo E eu quero ir Eu quero ir A seguir É, nós vamos em cena Bom, vocês vão abrandar aí E a malta vai cantar comigo, está bem? Forte Pode ser São vocês Como é que estão os barriga negros? Vocês comigo, ah! De ver, de ver, de ver De ver, não posso deixar Olá Se o brinho é que alegre a gente Eu fico contente O momento não é só De ver, de ver, de ver De ver, não posso deixar Se o brinho é que alegre a gente Eu fico contente Olha, toda a gente agora, vai De ver, de ver De ver, não posso deixar Eu vou contar até três E fazemos barulho E fazemos o brinho Vocês, três, um Eu fico contente O momento não é só De ver, de ver, não posso deixar Se o brinho é que alegre a gente Eu fico contente O momento não é só Muito obrigado, meus amigos Vocês são fantásticos Mais um, está a acabar? Olha, malta, então Outra gente tem a divertir Se esta é mesmo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Chega o fim de semana Vamos para a concentração Pega a moto e o capacete E a gelada Vem Pega-se do lado Vou para a estrada Pronto a fazer pior Veste a ter de madrugada Amorada no lugar Não pôr o momento no lugar Vamos a tentar em situação Minha moto é serrada O meu bicho de escração Só mexe o que eu quiser E só pode acabar mal Faça a linda mulher Preparar com a confusão Faça a linda mulher Preparar com a confusão Vem Pega-se do lado E só pode acabar com muito orgulho Muita bonita Muita peixão E só pode acabar com muito orgulho Muita bonita Muita peixão Pega-se do lado Quero fazer a noite e dia Minha companhia Muita peixão Pega-se do lado Quero fazer a noite e dia E na minha companhia Na falta de atenção Olha as palmas, vai senhor Muito obrigado Senhor Tomeiro Deixe-me partar Um forte abraço É a fome de escração É a fome de escração E a namorada E equipados a rigor Que todos acham fiada Ao motor do meu amor Hoje vai haver noitada Vai haver roda no ar A festa mais animada E a concentração volta Isto é gente dançada Seja o que Deus quiser Com a volta abençoada Olha o show do rata É melhor que foguete Não há ganas para peñar Vamos lá O viña ser Eu quero o rito O cantar Vamos lá O viña ser Eu quero o rito O cantar Eu tomo a tarde Com muito orgulho Com muita alegria Com muita paixão Eu tomo a tarde Com muito orgulho Com muita alegria Com muita paixão Eu quero o peixe Quero o farra metidinha Com a minha companhia A falta de animação Eu quero o peixe Quero o farra metidinha Com a minha companhia E agora quero mais palminhas Pode ser Aí cima Eu tomo a tarde Com muito orgulho Com muita alegria Com muita paixão Eu tomo a tarde Com muita orgulho Com muita alegria Com muita paixão Eu quero o peixe Quero o farra metidinha E na minha companhia A falta de animação Eu quero o peixe Quero o farra metidinha E na minha companhia A falta de animação Olá! Obrigado! Até o próximo Se Deus quiser! E na minha companhia E na minha companhia